Nós não vamos desistir, nós não vamos recuar, nem que seja necessário afirmar, permitir. E com a vida ressurgir, onde foi que perdi o sentido? Quando foi, qual motivo? Saiba, nós não vamos esquecer, é agora pra valer. Venha junto, companheiro, recriar, confiar que é possível outro mundo. Bem melhor, compassivo, criativo, com justiça verdadeira. Que beleza, companheira, nós não vamos desistir, nós não vamos recuar. O amor é plenitude, dessa vida desfrutar. Vamos juntos recriar. Vamos juntos decifrar. Vamos juntos superar. Vamos juntos superar. Vamos juntos recriar. Mais Dime. Bто ouábamos clanses. Temen.